Eu amo seus olhos castanhos, eu sei, parece estranho A frequência em que digo eu te amo Mas é repetindo sinais em sequência Que a paixão vira consequência Um sorriso bobo, um abraço gostoso Seu jeito de olhar pira minha consciência Sorriso destrói, me enlouquece Vem cá com teu corpo e me aquece Tudo que eu fiz é tu merece A sorte te trouxe pra perto Destino nos uniu no tempo certo Limpou o coração que já era pó E Deus nos fez de dois, um só Dorme com esse barulho Eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro Esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro, esse brilho é meu e ninguém vai tirar Nessa vida louca eu vou na contramão, jogando meu cabelo na sua direção Desfilo, chamando atenção, te deixo sem noção, te faço delirar Faço o meu jogo pra te provocar, o meu brilho incrível te deixa sem ar Você perde a direção, fica sem reação quando me vê passar Eu tô pronta pra causar, amor vai ter que aceitar Avisei a você, esse brilho é meu Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro, esse brilho é meu e ninguém vai tirar Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho Não sou daquelas que fica em cima do muro, esse brilho é meu e ninguém vai tirar Eu quero ver você dormir com esse barulho Nessa vida louca eu vou na contramão, jogando meu cabelo na sua direção Desfilo, chamando atenção, te deixo sem noção De sonhadores a inimigos, você tá indo, vai me deixar aqui perdido Você já contou pros seus amigos, de nós No chão do quarto, com nossos vícios, é coisa pura De tanto amar virou loucura, de tantas brigas amargura entre nós Errei, larguei, não nego não, mas lembra do que eu disse então Amarei muito melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não, e lembra do que eu disse então Amarei muito melhor que ter razão Joga tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora, eu te peço, para E me beija com raiva, me beija com raiva Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu ensino a ver Todo encontro e beleza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer